Você já provou o dadinho de tapioca? Tem vários botecos e restaurantes, só que aqui no estado, aqui em Goiás, nós somos apaixonados por milho, né? E tudo que vem dele como a pamonha, que já faz parte da nossa culinária. E hoje a gente vai te ensinar a fazer um dadinho, só que de pamonha, não é máximo? Gente, eu vou te falar, ó, já fiquei sabendo que é uma delícia. Então vamos lá aprender? Segura essa. Para o dadinho de pamonha de sal, os ingredientes são 1 kg de milho fresco processado, que dá 3 kg de massa de pamonha, 1 kg de queijo minas padrão ralado, ou pode ser substituído por queijo mussarela, 100 ml de banha de porco, 100 gramas de manteiga sem sal, 200 gramas de cebola picada, 90 gramas de alho picado, cebolinha verde laminada, pimenta do reino e sal. Para empanar, farinha de trigo, ovo com um pouquinho de leite e farinha panko. Ingredientes anotados? Então vamos lá aprender essa receita adaptada. Agora uma receita bem goiana, né gente? Quem vai ensinar é o chefe Alex Moraes. Alex, eu já tinha comido dadinho de tapioca, agora eu confesso para você, dadinho de pamonha ainda não, mas eu tenho quase, aliás, eu tenho certeza que é uma delícia, porque eu adoro pamonha. Sim, o dadinho de pamonha, ele é um pouquinho diferente, né? Mas ele surgiu da ideia de trazer para as mesas do Gastropub uma receita que é tipicamente goiana, que já faz parte do cotidiano, é um ícone da cozinha de roça, né? O legal é que o dadinho de tapioca, ele também nasceu, né? De trazer para a mesa dos bares e restaurantes um pouco da culinária nordestina, por conta da tapioca, mas como aqui a gente se antecipa, já faz aí para a sua família, tá? O Alex vai ensinar, vamos lá para o passo a passo então, Alex? Vamos lá. O ingrediente principal dessa receita é a massa de pamonha, que simplesmente é o milho fresco, batido, processado com um pouco de água. Aí a gente vai utilizar aqui também queijo minas padrão, banha de porco, alho, cebola, cebolinha verde, manteiga de leite, sal, pimenta e salsinha. Na finalização a gente vai utilizar também uma sequência para fazer o empanamento, que é farinha de trigo, ovo batido com um pouco de leite e farinha panko para finalizar. Agora a gente vai utilizar um pouco de banha de porco. Agora Alex, se a pessoa não achar banha de porco ou não tiver, qual seria a substituição ideal? A gente consegue substituir por manteiga, até porque a manteiga faz parte dos ingredientes do preparo, e gordura tem sabor, né? Então a gente agrega gordura de porco e manteiga junto para dar sabor e cremosidade também para o preparo, mas pode substituir facilmente por manteiga. Em seguida a gente acrescenta cebola roxa picada. Alho batido. Em seguida a gente vai entrar com a massa de milho batida. Nessa massa não vai sal, não vai nada, né? Não, por enquanto não. A gente vai acrescentar sal no decorrer do processo, mas a massa está natural, somente milho batido com água. É importante ter bastante atenção nessa parte aqui agora, depois que acrescenta a massa de milho, porque você precisa mexer até dar o ponto. Então tem que estar bem próximo para poder não pregar no fundo da panela. Agora, depois desse tempinho mexendo, essa é a consistência? Mostra para a gente, tem que estar desse jeito. O ideal é que a gente consiga essa consistência aqui, a gente consegue ver o fundo da panela, ele já começa a dar uma pregadinha, a gente entende que já está no ponto. Ele como se fosse uma liga, né? E aí a pessoa pode ir adicionando água se, enfim, estiver muito seco, né? Exato, o objetivo de acrescentar água é que a gente consiga chegar nesse ponto sem queimar, porque a massa de pamonha, o milho tem bastante amido e acaba que vai concentrando, vai ficando mais grosso o preparo. Então a água entra aí para a gente conseguir chegar no ponto até o final sem queimar. Ok. Por enquanto não tinha sal, não tinha nada. Agora chegou a hora do sal. Não, não. Nesse momento é que a gente vai acrescentar sal, né? E uma pitada de pimenta-do-reino também. Em seguida, a gente vai acrescentar o queijo Minas padrão ralado. Dá para trocar o queijo Minas por outro, mussarela, por exemplo? Sim, com certeza. A mussarela a gente consegue colocar aqui tranquilamente. Bom, gente, terminou aqui, ó. É muito simples. Você viu que foi uma camada, depois o queijo, depois uma camada. Ele usou um pouquinho aqui só para não misturar com o queijo, né? Para poder dar uma ajudinha, então, e fazendo a forminha com a colher. Agora, como eu falei, né? Melhor parte. Olha o que sobrou aqui na panela, não. Magrão, filma aqui. Olha isso. Sobrou muita coisa. Isso aqui é festa para a criançada. Para mim, então, como eu não deixo desperdiçar nada, Eu vou provar, pode? Por favor. Vamos lá, então. Aprovada? Muito, gente. E olha que ainda nem terminou, né? E olha que não terminou. Aí, para levar para a geladeira, a gente passa um plástico filme e aproveita e ajuda para poder acertar a parte de cima da forma. Bom, depois de quatro horas de geladeira, freezer. Geladeira, geladeira. Geladeira. E aí, temos a forminha. Na verdade, aqui é só cortar desse jeito? Como que é? Depois que a gente tira ela da geladeira, depois de um período de quatro horas, se você tiver tempo para esperar um pouco mais, tranquilo. Mais quatro horas o suficiente para poder garantir esse corte. Então, você vai virar o preparo numa tábua, numa pancada na sua casa, e vai cortar. De quadradinho, né? Que é o dadinho, gente. Exatamente. E agora, bora para aquela parte gostosa, que é empanar isso aqui tudo. O que é que precisa? Só para a gente recapitular. A gente tem aqui farinha de trigo. Eu vou falar na ordem que vai ser usado, né? A gente tem farinha de trigo, ovo e farinha panco. Então, a gente faz o empanado nessa ordem, o empanado básico, né? O padrão. Iniciando com farinha de trigo, depois o ovo batido com um pouco de leite e, por último, farinha panco. E vamos lá, né? Chama o pessoal também para colocar a mão na massa. Eu quero empanar, pode? Vamos lá. Colocar a lupa, gente. Primeiro na farinha de trigo, envolve ele completamente. Em seguida, no ovo batido com leite. É o ovo batido com leite? Exato. Quanto de leite? Você pode usar, na verdade, só para deixar um pouco mais líquido, fluido o preparo, né? Mas não tem uma quantidade específica, não. Só para não ficar somente o ovo. E, por último, na farinha panco. E isso, o dadinho está pronto para ser frito e comido. O que é o último é a gente comer, né? Sim. Vamos fritar. Agora, quem mantém essa fritadeira industrial, como que faz em casa? Ó, a temperatura ideal para a fritura é de 880 graus, mas quem não tem o equipamento em casa, pode simplesmente fazer um teste jogando um pouco de farinha panco nessa. A gente testa com um pouquinho de farinha, né? Só jogar a farinha no óleo. E se assim que jogar ela subir, dar uma dessas fervidas, está no ponto. Agora pode, né? Sim. Vamos lá. Gente, dadinhos de pamonha prontos. Olha aqui. Depois eu quero achar o que eu fiz, né? Sim. Para tentar por aqui. Está aqui. Aí, como o Alex falou, ele enfeitou um pouquinho com catupiry, mas você pode fazer um molho, às vezes, caseiro, de alho. O pessoal gosta muito. Sim, sim. Dá muito certo com o maiol e com a maionese caseira também. Com a pimentinha. Com a pimentinha, sim. Pamonha é bom. Vamos para a melhor parte agora, Alex? Por favor. Faça as honras. Vou pegar o maior. Brincada, gente. Vamos lá. Está aprovado? Gente, é muito gostoso e o queijo vai puxando, vai derretendo a boca. Exato, exato. Que delícia. Olha, e mais uma vez a gente agradece ao Alex, que é um chefe de mão cheia. Que delícia que está isso aqui. Tchau, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho